Olá, hoje eu vou preparar uma receita deliciosa. Bem, todo mundo conhece esse bombom, que é um bombom de creme de avelã, com avelã por dentro, com a cobertura de chocolate. Bem, hoje eu vou mostrar uma receita que está na moda nos blogs. É uma torta de creme de avelã. Bem, primeira coisa, a gente precisa da massa. A gente vai preparar um pão de ló de avelã. Para isso, a gente vai utilizar 5 ovos inteiros, 2 colheres de sopa de farinha de trigo 6 colheres de sopa de açúcar refinado 2 colheres de chá de fermento em pó 2 colheres de sopa de cacau em pó 1 xícara de avelã torrada, triturada, sem casca que você pode substituir pelo preço por castanha de caju, nozes, macadâmia mas o tradicional seria a avelã. Agora a gente vai trabalhar com o recheio. Para esse recheio, eu vou trabalhar com 300 gramas de chocolate meio amargo 200 gramas de manteiga sem sal gelada e 6 colheres de sopa de creme de avelã aquele creme que a gente compra no potinho. Para finalizar, para decorar, avelã torrada inteira que aqui eu tenho aproximadamente 70 gramas e a avelã triturada grosseiramente para finalização, para decorar. E esse bombom, ele tem uma plaquinha de waifu que é aquela plaquinha que dá a crocância. Hoje no mercado, a gente já encontra a plaquinha e para finalizar, o nosso bombom já prontinho. Bem, começamos pela massa. Como eu falei, é um pão de ló. Então para preparar esse pão de ló, eu vou acrescentar primeiro os ovos na batedeira e o açúcar refinado. Vou levar para a batedeira e vou deixar batendo por aproximadamente 12 minutos ou até esse creme estufar e ficar bem leve. A massa então já está no ponto. Como eu falei, ela vai espumar, vai ficar com volume bem alto. E como a gente está trabalhando com um pão de ló, com uma massa aerada, eu não posso voltar novamente à batedeira para não perder esse volume. Então com o auxílio de um batedor, de uma espátula ou de um fouet, a gente vai acrescentar a farinha peneirada, o cacau em pó, o fermento, envolve lentamente. E agora acrescento a farinha de avelã aos poucos e envolvendo também lentamente até incorporar toda a massa e nossa massa ficar homogênea. Então nossa massa pronta, aqui eu tenho uma forma onde eu coloquei o papel alumínio no fundo. Aqui eu trabalho com um aro e como eu já ensinei algumas dicas, não untar a lateral. Como eu estou trabalhando com papel alumínio, também não é necessário untar. Então aqui agora é só distribuir essa massa, colocando ela em dois terços da forma. Essa receita, ela rende dois discos de aproximadamente 23 centímetros de diâmetro por 5 de altura. Se você tiver um disco, uma forma mais larga, mais alta, você pode utilizar a massa toda, que vai dar um bolo de aproximadamente 6 centímetros de altura. Bem, feito isso, agora é só levar para o forno, forno pré-aquecido, 180 graus por aproximadamente 20 a 25 minutos. Ou o teste que a gente faz do palito. Fincou o palito, a massa saiu sequinha, esse é o ponto. Enquanto a massa está no forno, a gente vai preparar agora o recheio. Para o recheio, eu vou primeiro derreter o chocolate. Então eu já coloquei uma água para ferver, já levantou fervura e coloco em banho-maria. Lembrando, como o chocolate é sensível, eu vou desligar o fogo e vou deixar agora esse chocolate derreter lentamente. Lembrando, para o chocolate derreter, a gente sempre vai mexendo com o chocolate. Chocolate então derretido. Agora é só retirar. E ele ainda morno, a gente vai colocar a manteiga gelada em pedaços, junto com o creme de avelã. Então mistura até incorporar. Lembrando, como o chocolate está morno, ele vai derreter essa manteiga e vai dar a textura desejada. Então a massa ficou homogênea, esse é o ponto. Agora é só guardar na geladeira por aproximadamente 20 minutos. Então a massa já está no ponto, eu já deixei ela esfriar, soltei ela das laterais e tirei o papel alumínio. Bem, agora com uma faca de serra é só fazer o corte. Nós vamos dividir essa massa em três partes. Então aqui a gente vem com a faca, massa dividida a primeira parte, reserva, retiro, vem com a parte de cima, corta, também está pronto. Bem, a montagem da nossa sobremesa é muito simples. Em um prato, eu venho com a parte de baixo, com o nosso recheio, olha como é que está a textura dele, depois que ele ficou 20 minutos na geladeira, com uma espátula, é só passar em toda a extensão da torta. Feito isso, eu venho com avelã inteira descascada e coloco um pouco de avelã sobre o nosso creme. Então após colocar a avelã, é só vir com a placa de wafer quebrada. Aqui a gente vai quebrar ela em pedaços e colocar sobre a massa. Outra camada da massa, pressiona, vem com mais recheio, espalha novamente e vou repetir o processo. E finalizo com a última camada de bolo. Agora eu vou levar à geladeira por aproximadamente 20 minutos, só para firmar, para esse creme firmar mais um pouco, para a gente espatular o restante do creme. Então a nossa massa já gelou, já está um pouco mais firme. Agora é só cobrir com o restante da nossa massa, da nossa cobertura. Então com uma espátula, a gente primeiro passa uma camada fininha, aqui eu estou apertando mesmo, retirando todo o excesso. Então depois que eu passei uma camada fininha na massa, agora eu venho com uma porção um pouco mais grossa, mais generosa, para cobrir todas as imperfeições do bolo. E aqui a gente vai tampando e deixando a nossa sobremesa retinha. Então depois que eu espatulei a torta toda, que ela está praticamente lisa, agora a gente vai decorar as laterais. Normalmente, como o bombom, ele tem essa castanha por fora. Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai colocar a castanha. Para isso eu vou segurar o prato, coloco um pouco de avelã nas mãos e vou colocar em volta. Então depois que eu coloquei em toda a lateral, olha como é que ele ficou, agora a gente vai finalizar o bolo. Para finalizar, um saco de confeitar com um bico pitanga, aquele bico que eu já ensinei para vocês, aquele bico que parece uma coroa de rei. E vou fazer voltas sobre o bolo. Agora, vem com o nosso bombom. Então está pronto, nosso bolo de avelã com creme de avelã, imitando esse bombom tradicionalmente conhecido. Uma receita deliciosa, não é tão fácil, mas que vale a pena se você perder aí uma hora, duas preparando essa receita, que vai ficar delicioso e que você vai ver que vale a pena aproveitar essa receita.